Bem vindo ao canal Pada One Place que fala com vocês, é o Pada One galera, estou de volta aqui com mais uma corridinha em GTA Eu separei algumas galera, há muito tempo na verdade né, é que eu torcei a trazer vídeo, estou voltando agora a trazer os videozinhos aqui Saudade de gravar, falar com vocês, trocar uma ideia, vamos ver aqui se eu consigo manter ativo, é que estou trabalhando pra caraca Eu acho que estou no lugar certo, estou trabalhando muito galera, muita coisa aqui para fazer Sem tempo de, pô nem de gravar catu com tempo, não é só, de editar menos ainda né, sem tempo de gravar você imagina editar Ae, ae, eita que delícia, que isso cara, justinho, olha, é tomático os troços, ou semi-tomático Acho que é semi-tomático né Ae Caraca, tá bem que eu fiz aquilo ali sem querer, porque tinha um cara parado na minha frente, quem era? Eu estou em primeirão Primeirão, eita, é sério isso? Eita, desvirou Foi Caraca, não, maneira, maneira, muito maneira É meio tomática, não tão tomática Semi-tomática, vamos dizer assim Não sei ali que tu dá uma batidinha ali, é meio doido né Dá aquela batidinha ali Bate com o carro no chão Tá bom, eu hein Terceiro não, tem primeiro no game Como é que tu é uma terceira, é maluquice o GTA, vamos lá Eita, lino, lino, lino Foi Cara, muito maneiro essa corrida Aqui o carro perde um pouquinho a força É preciso do nitrozinho Pra ele dar aquele, pá, aquele gás né Primeirão Estou em primeiro, cara Que beleza Pô, depois de muito tempo sem jogar Eu continuo em primeiro nas corridas hein Continuo jogando bem Impressionante Eita, bati como justinho ali hein Deixa eu ver Deixa eu ver quanto tempo tá o segundo atrás de mim O segundo, é isso mesmo? Vou manter aqui, vou tentar né Vocês me conhecem galera Sempre na última volta eu cago Dar escoça, coço o saco, sei lá Acontece alguma coisa Se eu tiro a mão do Joshi, como eu tô sem a mão do Joshi que é agora E cago tudo, vamos lá Deixa cagado essa vez não, deixa cagado essa vez não Deixa cagado essa vez não Eu quero bater o primeiro, o primeirão aqui Retorno dos vídeos, vou bater logo o primeiro óbvio aqui ó Bater o primeiro aqui ó, primeirão ó, tô em primeiro, tô em primeiro Acho o segundo tá longe pra cacete Vai pegar não, já foi Já foi o primeiro Mas não vamos cantar vitória antes do final né Sabe como é que é, tudo pode acontecer Aê Lindo Tô vendo ali Oi Caraca, primeirão galera Show de bola, gostei demais Se você gostou, se gostou, deixa seu like Não esquece de jogar a corrida aí embaixo logo no comecinho Eu deixo sempre o comecinho Se vocês quiserem jogar É só ver o nome, procura lá na Social Network Não, Rockstar Social Club Rockstar Social Club E é só jogar corredinha Beleza? Valeu galera, se você gostou desse vídeo deixa seu like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativa o sininho pra quando tiver vídeo novo Não vou despertar muito porque não tô trazendo tanto vídeo assim Meio sem tempo Mas se inscreve aí Me siga no Twitter e Facebook, valeu? Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo Fui E é, primeirão